No próximo domingo vai acontecer um evento bem inusitado aqui em Goiânia. É o primeiro concurso Pet de Fantasias, com um desfile de cães e gatos fantasiados. Quem quiser participar, as inscrições estão abertas até amanhã, o sábado. O valor é de 15 reais e o dinheiro será destinado a um abrigo que cuida de animais vítimas de abandonos e maus tratos. A participação é aberta a todos os cães de pequeno, médio e grande porte, exceto aí os cães de guarda. Coelhos, gatos, hamsters e também porquinhos da Índia podem concorrer. As regras do concurso estão no site que está no vídeo.